Não é assalto nenhum, tá, pai? Ah, não é assalto, né? Não, o Ariovato foi um mendigo que eu achei na rua pedindo esmola. Olha, eu só queria esmolinha. Só isso. Pô, seu Antônio, a sua filha é doida trazer um mendigo pra dentro de casa? Não sou doida não, tá, Nancy? Só não consigo fechar o olho pra injustiça, como a maioria das pessoas faz. Sabe por quê? Porque se ninguém fizer nada, o Ariovato vai passar o resto da vida nas ruas. Sabe qual é o nome disso? Compaixão, caridade, carinho, respeito. Vocês deviam ter, né? Tá, Cristiana, chega de discurso. Vamos pra casa, que eu preciso tomar um banho. Vamos, Ariovato. Olha, eu só queria esmolinha. Não, peraí, eu só quero esmolinha. Escuta, minha filha. Minha filha, eu sei que a sua intenção é boa, mas isso não pode trazer qualquer pessoa pra dentro de casa, não. Esse sujeito pode ser um bandido marginal. Peraí, doutor, eu vou explicar. Olha, eu não sou nem marginal nem bandido. Eu só queria um esmolinha, puxa. Agora que você viu que o Ariovato não é nenhum marginal nem bandido, tá tudo bem, né, pai? Não, não tá tudo bem, não. Tá um fedorão aqui. E tá vindo dele. Ô, Nanda, a gente resolve esse problema num minuto, tá? Ariovato, será que eu poderia tomar um banho? Banho? Não, não precisa de banho, não, moça. Olha, é só esmolinha. A Ariovato vai tomar um banho agora. E eu? Eu tô imunda também. Nanda, será que você poderia mostrar o caminho do banheiro pra ele? Que saco! Ai, meu Deus do céu. Eu vou embora. Eu só quero uma esmola. Cala a boca. Entra de uma vez. Entra! Minha filha, minha filha, deixa eu falar com você. O que foi, pai? O que foi? Agora você vai reclamar de estar ajudando um ser humano, é isso? Não, não é isso, filha. Não é isso. É que deve ter algum jeito, alguma maneira mais segura de ajudar os outros, não é? Imagina que sim, mas eu não sei que maneira é essa, você sabe? Também não sei. Eu vou fazer do meu jeito, tá? Cristiana, esse mendigo deve ter sarna, piolho, chato, tudo que tem direito. Ele tá usando as nossas coisas e vai passar pra gente. Eu não acredito que você tá pensando em sarna enquanto eu tô tentando ajudar o ser humano, não. Eu tô pensando em sarna sim. E quer saber, eu não vou ficar aqui. Eu vou tomar banho no banheiro da Nancy. Essa irmã tem razão, viu, Cristiana? É, ela tem razão. Imagina se esse homem passe essas coisas pra gente. Tá bom, pai, eu jogo o sabonete fora, depois eu fervo tudo que ele tiver encostado, juro por Deus. Mas, por favor, assim, por favor, me presta uma roupinha pra ele, vai. O quê? Uma roupa minha? Bom, meu filho, agora nós vamos ter que ter uma conversa de homem pra homem. Faz muito bem, e já que a conversa é de homem pra homem, eu vou até a cozinha falar com a Nancy pra ver se tá tudo bem. E você, meu filho, depois banho. Quando é que você vai crescer? Hein? Quando é que finalmente você vai crescer, Bernardo? Então, meu filho, me responde. Foi mal, pai. Eu não sei mal, não. Foi péssimo, foi horrível, você poderia ter causado uma tragédia. Todo mundo erra, não erra, não. É só que você faz questão de errar um pouquinho mais que todo mundo, né? Bernardo, se acontecer alguma coisa com essa menina, você pode ser processado por homicídio culposo. Agora, você não sabe a dificuldade que eu estou tendo pra abafar essa história. Sim, porque todos os jornalistas querem estampar nas primeiras páginas de jornal. Irresponsabilidade de filho de mega empresário causa tragédia. Porque se acontecer alguma coisa com essa moça, Bernardo, eu não vou ter condições de abafar isso. E se isso acontecer, meu filho, isso vai ser muito ruim pra nós. Muito ruim. Pai, você está preocupado com o que pode acontecer com a Rita? Ou com a tua carreira de mega empresário? Olha aqui. Depois que o senhor tomar seu banho, o senhor está de castigo, preso dentro do quarto, tá? Sim, sã? E então, minha lagostinha? Conversou com o Bernardo? E alguém consegue conversar com esse menino? Eu tenho um pai, você tem um pai que se transforma. Tchau.